Neste sábado, às 7 horas da noite, o Ipatinga Futebol Clube recebe o Atlético Mineiro. A movimentação da venda de ingressos já toma conta dos compromissos de quem é apaixonado por futebol. Será o primeiro jogo do Tigre no módulo 1 do Campeonato Mineiro após a decisão favorável do STJD. O Luiz veio cedo fazer a troca dos ingressos que comprou pela internet. É a família toda, né? Vai o filho, a nora, o genro. Então nós estamos prestigiando aqui o Ipatinga e o Atlético, né? De acordo com a Federação Mineira de Futebol, foram disponibilizados 22 mil ingressos para o jogo entre o Ipatinga e o Atlético. Os bilhetes são comercializados nos postos de vendas e também no centro de treinamento do Tigre. Até o momento foram vendidos mais de 15 mil ingressos. Highlander está ansioso. Veio cedo trocar os ingressos para a família, que ficará em torcidas opostas. Vai metade da família para lá, meu pai vai ficar comigo no lado da outra torcida. Mas é um futebol aí, amizade acima de tudo, que vença o melhor. Mas espero aí que acima de tudo tenha um excelente futebol aqui para nós. O Ipatinga entra em campo com o time titular. Hoje pela manhã, um treino regenerativo, o último antes da partida contra o Galo. O técnico Vaguinho sabe o desafio, mas diz estar otimista para a partida deste sábado. Nós estamos preparados, conhecemos, também somos uma equipe aqui que quer um lugar ao sol, que quer mostrar umas condições e nós temos objetivos claros dentro da competição. Estamos diante do torcedor, uma estreia depois de 12 anos, então temos que saber jogar e temos que fazer que seja um evento muito bom para o torcedor. Mas Vaguinho conta com uma vantagem, o Tigre joga em casa, ao lado da torcida. Arrisca o placar para a gente? 2 a 1, Ipatinga. Torcer aí para o Atlético ganhar, mesmo morando aqui em Ipatinga desde quando eu nasci, mas ficar na torcida para o Atlético, possa ganhar com uma certa facilidade aí. Arrisca um palpite para o jogo? 2 a 0. Os jogos do Ipatinga que estavam suspensos foram remarcados pela Federação Mineira de Futebol. No dia 22, o Ipatinga enfrenta o Vila Nova de Nova Lima. E no dia 1º de março, o Tigre joga contra a patrocinense aqui no Ipatingal. Bom, o jogo entre Ipatinga e Atlético Mineiro será amanhã às 7 da noite no estádio Ipatingão. Os torcedores do Tigre deverão acessar o estádio pelos portões 1, 2 e 3 pela Avenida Roberto Bullermarques. Já a torcida do Galo vai entrar pelos portões 7, 8 e 9, que fica ao lado do estacionamento principal do estádio.